Sinais, Oferecimento, Nova Coleção OD Store e Onda Dura, Viva o Extraordinário. Nos episódios anteriores, nos últimos dias, sofremos algumas opressões aqui em casa. Ai, Jesus! A Ivoné dispossou o espírito do Sadraque e ele morreu. Quer casar comigo? Eu me arrependo, Jussara. Vai no Metanoia, Domingo. Naquele dia, sua mãe foi arrebatada. Demônios existem. Eles são reais. Ivoné! E agora, o último episódio de Sinais. Eu tenho uma coisa pra falar. É melhor a gente orar antes. Não. Por que não? Preciso exortar vocês. Mas a gente é irrepreensível. Eu sou uma santa. Nossa fé está muito rasa. Misericórdia. Tá, mas e agora? Vigília? Outra vigília? Nosso espírito está muito fraco. Estamos sob ataque. Temos que jejuar e orar mais. Ouviram? Então nós vamos comer esse miojo. E será a última refeição antes do jejum. Então comam! Aleluia, papai! Glória a Deus! Aleluia, Mel! Tu és santo, Jesus! Amém! O nosso jejum será de três meses. Então eu vou encher meu bucho. Nós vamos vencer, papai. Fizemos nossa vigília. O Moacir orou até desmaiar. Mas a Ivonete ainda estava no gás. Alguém aqui está cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, Ivonete! Uhul! Eu amo Jesus! Moacir, quer ver pregação? Papai vai trazer a TV. Oi, Mel! Essa gripe me mata! Pai de misericórdia. Pai de misericórdia. Que o Moel espera. Que o Moel espera. Eu vou levar ele comigo. Eu vou levar ele comigo. Vocês acham que tem algum poder? Não acham? Eu observo vocês. Eu conheço cada fraqueiro. Cada pecadinho escondido de vocês. Eu vou destruí-los. Eu vou destruir vocês. Cala a boca, demônio. O cala a boca já morreu. Que o Moel... Daquele jeito. Idiotas! Vai! Embora! Ele fez algo com o Moacir. Demônio estúpido. 10 a 0 pra Jesus. Fala o nome dele, tio. Fala! Quer ouvir o nome dele? Não! Não! Não fala, não fala. Não fala, não fala. Não fala. É JESUS! Demônio estúpido. Ele não está respirando? Pai de misericórdia. Moacir. Não deixa ele ir, senhor. Não deixa ele ir. Nós cremos em ti. Nós cremos em ti. Não deixa ele ir. Não deixa ele ir, senhor. Traz Moacir de volta, senhor. Ivonete. Ivonete. Morte! Morte! Vá embora agora! O que aconteceu? Obrigado, Jesus! Obrigado! O mal foi derrotado naquele dia. O senhor tinha um plano para nossa família. A Ivonete se tornou uma pastora. Gadeson, você está discipulando seu pai? Sim. Meu papai é uma lenda. Já o Moacir deixou o cabelo crescer e virou líder de louvor. Então você deixou o cabelo crescer e virou líder de louvor? Deixei, deixei. Foram quatro anos crescendo. Já o Camoel recebeu uma notícia que mudaria sua vida. Essa mulher é um exemplo de fé. Eu sou apaixonada por Jesus. Ele tem me transformado diariamente. E ele tem me revelado que eu vou me casar com o Camoel. O quê? Pai de misericórdia. Ele deve estar pensando agora. Pai de misericórdia. Pai de misericórdia. Meu! Acorda! Onde eu estou? Cadê meus filhos? Tu não tem filho, homem. Eu acho que tu está ficando meio lelé. Cadê minha esposa? Você casou ontem, seu idiota. Isso é impossível. Jussara! Ô, Jussara! Cadê tu, Varoua? Criandos, pai! Eu tive um sonho muito estranho. Nós tínhamos dois filhos e você não existia. Então nós tivemos filhos? Tivemos, sim. Dois lindos filhos, muito crentes. Como era o nome deles? Ivonete e Moacir. Os nomes que eu pensei. É. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu vou te beijar agora. Quem revelará o mistério que tem a fé. Eu sempre te amo. Já se te amo. Eu sempre te amei. Obrigado.